A Caro Empresário, a Zona Econômica Especial e a Câmara de Comércio e Indústria Angola e Emirados Árabes Unidos, em parceria com a Dubai Chamber e a DMCC, realizam o primeiro webinar de negócios Dubai-Angola no dia 11 de junho de 2020. Pense Global. Conecte o seu negócio ao Dubai e além fronteiras. Angola em Foco. Preletos. António Henrique da Silva. Sanjif Dutta. Braul Mohamed Martins. James David Bernard. Omar Khan. Apoio. IPEX e Dubai Chamber.